Elizabeth vai para São Paulo a cada 20 dias. Mostra no celular que a passagem aérea está inviável. Eu cheguei a comprar passagens a 300 reais e de volta para São Paulo. Eu comprava sempre com um mês, né, para poder ter o benefício do preço. Paguei 300 reais e de volta voo direto. Eu fui fazer a consulta para comprar para 10 de maio agora, voo direto 1.200. Eu encontrei até 800, mas não é direto, são 6 horas para ir e 6 para voltar. Por isso, agora, ela viaja de ônibus. As vantagens é um bom atendimento, hora certa para sair, controle, eles são muito organizados na estrada, né, eles são bem cuidadosos e deixa a gente logo onde a gente precisa, dentro do mercado que a gente precisa, do bairro que a gente vai atender, trabalhar, né. Por conta do valor das viagens, os ônibus com rota direta viraram opção. A passagem de avião está mais cara e o combustível para ir de carro também. Além disso, tem hospedagens. Vou dormindo, já acordo, já estou lá dentro. Eu posto de avião, né, eu já teria que descer, pegar o Uber, um carro, lugar, eu acho mais conforto. Eurico presta serviço em Goiânia e nos fins de semana volta para São Paulo. Trocou o avião pelo ônibus. Eu viajo à noite e acabo ganhando o dia para prestar serviço de consultoria, então isso para mim é uma vantagem. O dono da empresa de turismo, que o Eurico viaja, explica que ainda não repassou o reajuste do combustível para os passageiros, porque não sobra cadeira vazia no ônibus. A despesa nossa aumentou muito, é claro, mas com a pandemia o poder aquisitivo também das pessoas, né, ficou difícil e a gente ainda não repassou. Provavelmente teremos que repassar alguma coisa, mas por enquanto não. E se a viagem for ainda mais longe, tem gente dando outro jeito. Vem para a rodoviária de Goiânia, pega um ônibus até Brasília e de lá segue de avião. Para mim trabalhar em São Paulo, no Rio ou Fortaleza é devido ao preço, que aqui em Goiânia ficou em viágua. A malha viária para a Goiânia está difícil, está muito caro viajar para a Goiânia. E para as viagens entre municípios, aqui em Goiás mesmo, por exemplo. Victor é vendedor e mora em Itaberaí. Antes vinha para a Goiânia visitar os clientes de moto, agora prefere usar o ônibus. Pelo motivo da alta nos combustíveis, né, teve essa alta agora recentemente. Antes eu fazia minhas rotas de moto, né, sem grandes problemas, mas agora economia de quase 40, 50 reais. Júlio é economista e vai usar como exemplo agora uma viagem de carro para Catalão. Ida e volta 184. Não tem pedágio, não tem nada, você tem um lanche, vamos dizer, 200 reais. De carro eu vou gastar em torno de 30 litros. Como eu ando de álcool, um pouco o álcool aí está na faixa de 6 reais. 3 vezes 6, 18, 180, 360, né, ida e volta. Você chega lá, você acaba andando mais, não vai sair uma viagem daqui para Catalão, ida e volta, e mais o que você anda lá, por menos aí de 500 reais. No comparativo com o avião, o economista explica que o ônibus pode compensar, desde que a pessoa tenha tempo para passar mais horas na estrada. No geral, o transporte compartilhado é sempre mais barato. Aí, além do bolso, tem que se analisar o conforto e a segurança. Uma das alternativas que a gente tem para esse momento difícil que a gente está passando, de elevação dos preços, é utilizar o transporte coletivo. Desde que o ônibus seja regularizado, o ônibus seja limpo, te ofereça todas as condições, inclusive sanitárias, porque nós estamos ainda numa pandemia, bem mais leve, mas ainda estamos, né? Então, se tiver essas condições, vale a pena você ir. Obrigado. Obrigado.